Um homem escapou da morte após a arma de um pistoleiro falhar duas vezes. A tentativa de homicídio, tentaram matar ali ó, claramente, flagrado tudo pela câmera de segurança da loja. O alvo era o marido de uma vendedora da loja. O vídeo mostra o atirador chegando na morte. Ele vai em direção à vítima que ele queria matar. A vítima está de costas, distraída no celular. O pistoleiro sacou a arma da cintura, tentou atirar três vezes. Na sequência, ele puxa outra arma. O homem vira e tenta se proteger, mas o outro revólver também falha e o criminoso acaba fugindo. O atentado foi em Laranjal do Jari, lá no Amapá. Isso é um milagre o cara atirar três vezes no alvo que era para ser morto e a arma falhar. Isso é um milagre que você está vendo na tela gravado por câmeras de segurança.